Os teus criminais Quem tu és? Mesmo assim eu te devoro Eu te lembraria qualquer preto Porque de norte conheço Onde chove o mundo fácil E outro vã te devoraria Da Al-Qaeda A Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensa em você Fez a minha marcha Pensa em os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida Em te ver Sem contar com o dia Que me faz morrer Sem saber que te Jogado a solidão Mas quer saber se eu quero morrer Outra vida Não, não Não, não Não, não Os teus criminais me completam a cabeça Eu te devoro O teu olhar me diz A quem tu és Eu só sou eu te devoro Eu te devoraria Qualquer preço Eu que já te conheço Quando eu falo quando o passo Pergou E outro mano Eu te devoraria Tal caidão Quando eu mando de cabelo Ele era um milagre Tudo que eu tenho Pensando em você Fez a minha mate A pede de dinossauro Sem pensar em nada Fez a minha vida E te fez Sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar Do assolidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Se eu celebrar Te эmaros 어떻게 eu estar Agora que tudo vai estar Se eu encontrar de te jogar Amém. Amém.